Oi, crianças, tudo bem? Na nossa última aula de história, a gente falou sobre a chegada dos portugueses às terras que hoje formam o Brasil. Bom, depois de um tempo, o governo português, que também é chamado de coroa, mandou para cá expedições exploradoras para saber se havia riquezas por aqui. E é claro que havia, né? Os indígenas que já viviam aqui há muito tempo sabiam bem disso. E os portugueses ficaram muito interessados numa árvore que eles deram o nome de pau-tinta, mas que os indígenas chamavam de Ibirapitanga. Já ouviram falar? Nós chamamos de pau-brasil. O pau-brasil é uma árvore da Mata Atlântica. É comum ter 15 metros de altura, mas pode chegar até cerca de 30 metros. Dá flores amarelas e do tronco pode-se extrair um corante vermelho, justamente por causa dessa tinta que podia ser usada para atingir tecidos como o linho e a seda, que os portugueses acharam que a exploração do pau-brasil daria muito dinheiro. Além disso, com a madeira era possível fazer móveis e caixas. Como os indígenas já conheciam muito bem essa árvore, o maior trabalho na exploração foi deles. Eles cortavam, empilhavam as toras, transportavam e punham nas embarcações, porque iam para a Europa. Em troca desse trabalho, os portugueses davam a eles alguns objetos de metal, como facas, anzóis, tesouras, coisas que eles não conheciam com esse material, só conheciam com feitos de pedras. E aí, essa troca do serviço por esses objetos era chamada de escambo. Os portugueses saíram ganhando nessa troca porque ganharam, por mais que eles gastassem, o lucro era muito maior para eles. Bom, eles ganharam tanto dinheiro que outros países da Europa também ficaram muito interessados no pau-brasil e vieram para cá, como os franceses e os ingleses. Depois de um tempo, já não se encontrava mais pau-brasil perto do litoral, das praias. Então, a coroa portuguesa mandou para cá expedições guarda-costas, que eram pessoas que vinham cuidar do litoral, tomar conta, contra invasores que vinham em busca do pau-brasil. O governo português estava preocupado com essas invasões em busca do pau-brasil. Então, eles resolveram mandar para cá mais pessoas para ocupar as terras do que hoje formam o nosso país. A primeira expedição colonizadora foi em 1530 e foi comandada por um homem chamado Martim Afonso de Souza. Com ele veio muita gente. E aí foi fundada a primeira vila do Brasil chamada São Vicente. Alguém conhece? Esses primeiros portugueses que chegaram junto com Martim Afonso de Souza deram início ao cultivo de cana-de-açúcar, que todo mundo conhece. E primeiro começou a ser plantado em São Vicente, mas foi no Nordeste, na região Nordeste do Brasil, que foi muito melhor, porque o solo era bem fértil, porque era úmido e quente. Então, foi lá que deu certo realmente a plantação açucareira, principalmente em Pernambuco. Eu queria explicar aqui colônia. Por que o Brasil era chamado de colônia? Colônia é quando um território é invadido por outra nação. Então, quer dizer, as terras eram aqui, onde a gente vive hoje, mas pertenciam a um outro país, que era Portugal. Então, nós éramos uma colônia de Portugal. Por isso que falam exploração colonizadora, porque quando as nossas terras estavam sendo ocupadas. E essas pessoas que estavam morando aqui eram chamadas de colonos, tá? Mais tarde ainda, os portugueses mandaram pra cá jesuítas, missionários. Eles vinham fazer o quê? Eles vinham ensinar os indígenas a religião católica, que era a religião deles. Eles vinham catequizar os indígenas, que é ensinar uma religião. Então, eles vieram pra cá com esse objetivo. Essa catequização foi uma coisa imposta, obrigatória para os indígenas. Então, nem sempre foi uma história bonita. Teve violência nesse ponto, porque eles queriam obrigar os indígenas a serem catequizados, a seguirem a religião católica. Além disso, também os portugueses escravizavam os indígenas. E muitas vezes eram presos e também houve muitas mortes nessa história toda. Na página 26 tem uma imagem de uma xilogravura, que é uma arte e uma técnica de fazer gravuras em relevo sobre madeira. Nessa xilogravura está representada a exploração e o transporte do pau-brasil pelos indígenas. Na página 27 tem três perguntas sobre essa xilogravura, que vocês podem escrever num papel e grampear na própria página. Tem também um quadrinho pra vocês completarem. E depois tem um texto muito importante sobre a preservação das florestas. Leiam com atenção, tá bom? Na página 30, vocês vão ver que a partir de 1500, os primeiros mapas com a representação do território do continente americano e das terras que formariam o Brasil, começaram a ser publicadas na Europa. Tem um exercício sobre esse mapa. E depois na página 31 tem três exercícios, mas eu só quero que vocês façam o número 3. O 2 e o 4 que são no caderno, vocês não precisam fazer, tá bom? Prestem atenção, leiam com atenção, vejam esse vídeo quantas vezes vocês precisarem. Combinado? Um beijo e até a próxima aula.